Bom dia gente, bem-vindos aos Vlogmas, hoje estamos então no Vlogmas número 1, vamos começar aqui a nossa jornada até ao dia 25 de Dezembro. E gente, eu já estou arranjada, arranjada, e estou no carro, está muito, muito frio aqui em França, são 8 da manhã e eu vou trabalhar. O Vlogmas literalmente decidiu começar no dia que eu tenho mais trabalho, ou seja, eu praticamente vou trabalhar o dia todo, mas vou ver se depois quando chegar a casa faço assim algumas coisas interessantes, queria montar a árvore de Natal hoje, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, porque gente, olhem-me para estas olheias, eu estou cansada, mas bom gente, eu já estou atrasada, portanto vamos lá. Ao caminho, que eu tenho quase uma hora de caminho para este trabalho, portanto, let's go! Então gente, cheguei mais cedo, normalmente só entro às 9 e eu estou cheia, cheia de sono, só apetece ir para a cama dormir. E é isso gente, agora estou no carrinho, eu não filmei nada durante a viagem, porque como vocês sabem, eu não consigo filmar enquanto conduzo, até porque é perigoso e eu não quero ter acidentes nenhums, mas é isso. E vou-vos contar uma história que me aconteceu ontem enquanto não entro, ontem eu só tenho dois pauzinhos de gasolina, até vos posso mostrar, o meu carro está cheio de pó, gente, não liguem por favor, mas tipo, a minha gasolina é tipo por pauzinhos, estão a ver? E eu só tenho dois pauzinhos aqui e estas viagens que eu faço são muito grandes e como eu as faço várias vezes por semana, acaba que dois pauzinhos é muito pouco. E eu ontem, antes de ir embora de trabalho, estou um bocado rouca, mas ontem, antes de ir embora de trabalho, fui às bombas de gasolina, para meter gasolina no carro. O que é que acontece? Eu cheguei lá, comecei a pôr tudo direitinho e pronto, meti o meu cartão, meti o meu código e depois ia a pôr a gasolina e não saía nada. E eu fiquei um bocado tipo intrigada, porque é que não está a sair nada, será que a bomba está estragada, qualquer coisa? Depois mete-se uma senhora na bomba ao lado, também pôr a gasolina. Quando ela começou a pôr a gasolina, começou a sair a gasolina no meu. Aquilo foi muito estranho, mas tipo, aquilo não saía quase nada, tipo, aquilo aumentava um cêntimo, tipo, muito devagar. Acontece que eu fui às bombas de gasolina a meter 98 cêntimos e depois fui embora. Ou seja, eu ontem, em vez de meter a gasolina que queria meter, meti só 98 cêntimos. E agora estou a olhar para as horas e é melhor eu começar a ir outra vez, porque já estou a ficar na hora e também não quero chegar muito, muito em cima. Eu gosto de chegar sempre um ou dois minutos mais cedo. Portanto, é isso gente, vamos lá ao trabalho. E depois, quando eu sair, na hora de almoço, eu falo com vocês. Bom gente, estou de volta, passado algum tempo, mas para vocês é, logo não pedi para seguir. Ai não, gatinho! E agora vou para outro sítio, mas antes vou parar em algum lado para almoçar, tenho uma hora e meia para almoçar. Portanto, é isso! Agora estou a conduzir. Eu estou aqui na zona que os franceses chamam campain, que é tipo campo. Pronto, é mais ou menos tipo campo. E é isso, é super fácil de conduzir aqui. Eu gosto de conduzir aqui porque não tem nada a ver com o centro. O centro é tipo caos. Já estou super habituada a conduzir no centro. Para quem sempre disse ao início que nunca ia conduzir aqui em França, principalmente no centro de Toulouse. Mas já estou super habituada a conduzir no centro de Toulouse. Portanto, grande evolução que eu tive. Mas eu gosto mais de conduzir sempre aqui nessas zonas que é a campainha. E é isso, gente. Hoje demorei 50 minutos de manhã a vir para aqui para o trabalho. Mas já houve dias em que eu demorei uma hora. E normalmente quando não há tránsito eu demoro tipo 35 minutos, dependendo do sítio para onde eu vá. Porque, para quem não sabe, eu faço limpezas. Ou seja, eu tenho vários clientes. Mas não é por muito tempo. Não detesto fazer limpezas, honestamente. Tipo, é um trabalho duro. Chego a casa, tipo, completamente morta. Mas não há uma coisa que eu detesto fazer. Eu gosto de organizar coisas, eu gosto de limpar. Portanto, não é assim uma coisa muito má. Mas, gente, vocês, acho que já toda a gente sabe que a minha grande paixão é maquilhagem. Portanto, é isso que eu quero fazer. Então, vou lutar pelos meus sonhos. Assim como toda a gente tem que lutar por os sonhos deles. E é isso. Agora vou parar aqui no parque de estacionamento desta escola. É uma escolinha, mas muita gente para aqui também para comer. Não sou a única. E é isso, gente. Vou parar aqui no meu sítio. O sítio está sempre reservado para mim. E está tanto frio, gente. Tanto, tanto, tanto frio aqui em França. Isto está impossível. Tirar o casaco. E há bocado eu disse-vos que estava bem cansada porque ontem à noite eu estive a fazer. Porque eu, como vos disse, vou sair do meu trabalho. E então, eu hoje tenho uma casa pela última vez. E eu gosto muito, muito, muito daquela senhora. Vou virar mais para aqui por causa de... E eu gosto mesmo muito daquela senhora. Ela é mesmo cinco estrelas. Ela já me ajudou muito aqui em França. Então, o que é que eu estive a fazer? Eu ontem estive a fazer uns docinhos para lhe dar. E eu fiz queijadinhas. Eu trouxe aqui embolhadinhas num... Num prato. Pronto. E aqui tem queijadinhas de cenoura, aqui embaixo. E aqui são queijadinhas de leite. Só que já era muito tarde, então eu não fiz muitas. E como tinha as minhas formas todas sujas. E depois a primeira fornada não ficou muito bem. Nós fizemos uma aceneira, então ela não ficou muito bem. E uma forno também. Não é, tipo, o melhor de todos. Então eu só trouxe estas. Só consegui trazer estas porque eram as que estavam melhores. Mas elas de sabor estão muito boas. Portanto, é isso, gente. Eu, se calhar logo quando chegar a casa, ainda me sobrou massa das duas. E eu, se calhar logo quando chegar a casa, fazer. Para ter para mim, em casa. Eu agora vou almoçar. E o meu almoço não é grande coisa. Porque eu distraí-me a fazer as queijadinhas. Que é sempre fazer almoço. Então, hoje de manhã, quando me lembrei que não tinha feito almoço. Peguei em restos que tinha no frigorífico. Que é arroz. Tinha um bocado de arroz. E abri uma lata de atum. E é esse o meu almoço. Está bom. Vou pôr um bocadinho de maionese. Porque eu sou golosa. E trouxe dois chocolatinhos depois para comer também. Da Kinder. Eu gosto. É o que eu vou fazer agora. Almoçar. O meu arroz com atum. Comida mesmo, tipo... De malandra. Podia pelo menos ter trazido uma latinha de milho. Mas... Estava com pressa de manhã. Esqueci-me. E é isso. Bom apetite para mim. E se vocês estiverem a comer aí desse lado. Bom apetite para vocês. A senhora adorou as queijadinhas. E ficou mesmo muito contente. E era isso que eu queria. Eu gosto de fazer as pessoas felizes. Nem que seja só com uma coisinha de nada. Agora estou aqui parada no semáforo. Estou a dois minutos de casa, literalmente. E nunca costumo estar a trânsito nesta estrada. Mas hoje, por milagre, não sei. Está a imenso trânsito. Ai meu Deus do céu. Eu vou ter de cortar esta parte. De eu a passar por esta rotunda. Porque eu realmente disse muitas asneiras. Eu digo muitas asneiras quando conduzo. Porque eu enervo-me. Enervo-me com os franceses a conduzir. Eu não percebo às vezes. Sinceramente, não consigo perceber. Eu passo por cada coisa na estrada. Que se vocês tivessem noção. Esqueçam. É ridículo. Há pessoas que não sabem mesmo conduzir. Eu não consigo entender. E outra coisa que eu também queria vos dizer. Foi que eu antes de vir para aqui. Parei numa bomba de gasolina. Não há gasolina. Ontem não consegui colocar gasolina no carro. Como vos disse de manhã. Coloquei 98 sétimos de gasolina. Hoje vi a outra bomba. Não havia gasolina. Nem da 95, nem da 98. Nem da 95 mais barata. Porque eles aqui têm dois tipos de gasolina. Chegamos a casa. Ai gente, estou cansada. Vou pegar nas minhas coisinhas. E entrar em casa. E depois já volo com vocês. Vamos ver o Scooby e o Kiko. Bom gente, estou a ficar sem bateria. Vim aqui a cima buscar o telemóvel. E portanto encontrei aqui o Kiko. Na cama. O meu quarto está desarrumado, gente. Por favor, não tive tempo de fazer cama de manhã. Saí à pressa. E está muito escuro aqui no quarto. Porque nós ficamos sem luz. A luz não está a funcionar. E nós já trocamos a lâmpada. E não foi a lâmpada que se variou. Foi provavelmente alguma ligação ou qualquer coisa. Vamos ter que chamar alguém para vir aqui a casa. Porque estamos sem luz. Tanto neste quarto como no escritório. Mas o escritório foi o que fiz as negras. Sem querer. Nós íamos lá a uma cama e nós tiramos. Montamos um escritório no outro quarto. E ao levantar o colchão. Bati com o colchão na lâmpada. E os cabos saíram todos para fora. Portanto. Estraguei. Não temos luz nem naquele quarto nem neste. Mas este aqui não foi culpa minha, juro. E o outro bebê está aqui. Está deitado no sofá. O bebê grande. É o bebê grande. É o bebê grande. E isso, gente. Vou para o meu telemóvel a carregar. Porque estou sem bateria. E alguém está a ver futebol. Portanto. Eu não vou estar a gravar enquanto está lá futebol. Não é, Diogo? São sete e vinte da tarde. Eu cheguei a casa. Não fiz praticamente nada. Estive agora ali a arrumar a roupa que estava ali estendida. A secar perto daquele aquecedor. Porque lá fora a roupa já não seca. E há roupa que não pode ir à máquina de secar. Que eu não quero mesmo arriscar. Portanto. Eu meto ali no estendal. E fica ali. Entretanto. Esta é a minha vida. Sempre que uso preto. Sempre que uso qualquer cor. É pelos por todo lado. Do Scooby. E do Kiko também. Não é? Mas nota-se mais em roupa branca. Do Kiko. Mas é isso, gente. Nós vamos jantar. E eu vou comer uma sopinha. Que eu já tenho feita. E vamos comer umas batatinhas fritas. Ou seja. Vamos começar a dizer-me da melhor forma. A comer uma coisa que faz bem. E a comer uma coisa que faz mal. O que vale é que as batatas fritas. São feitas na airfryer. Ou são fritas. Sim. É isso. Batatinhas da airfryer. Não engordam na mesma. Não engordam. Não. Só faz menos mal. Pronto. Gente. É isso. E eu queria ver se montava a árvore de Natal hoje. Porque eu estou muito ansiosa para entrar neste espírito de Natalício. Que já estou a ver que está toda a gente no espírito de Natalício. Mas eu ainda não estou muito no espírito de Natalício. Até me engasgo a falar. Então. Eu queria amener pelo menos a árvore de Natal aqui em casa. E entretanto. Não sei se vocês estão a ver este caminheiro. Já os tinha mostrado em algum vídeo aqui do canal. Este caminheiro. Nós o trouxemos para casa. E ele era branco. E estava cheio de rugem. E estava pronto. Ah era um caneiro velho. E nós pintamos. Comprámos uma laca. E pintamos ele de preto. E ele ficou lindíssimo. O jantar já está feito. Portanto. Vamos. Jantar. Gente. Olhem só para este pratão de batatas fritas. Nós somos tudo menos saudáveis. Tudo menos saudáveis. Não é Kiko? Não é Kiko? Não é vizinho à mamã? Ai tente vizinho bom. Que eu vou dar mamã? Tente vizinho bom. Ele não é assim tão carinhoso como parece. Ele é um gatinho mau. Muito. Mas é isso. Porquê que pus a fazer gelo pus? E quero que traga os dois copos. Só chegou. E com gelo? Não. Sem gelo para mim. Obrigada. E. Não são todas para mim gente. Não são todas para mim. Mas. Este vai ser o meu jantar. Batatinhas fritas. E depois dois pratinhos de sopa. E está bom. Então, gente. Acabei de jantar. Agora vou vestir só o pijaminha para ficar quentinha porque está muito, muito frio. E vou montar a árvore de Natal. Outfit da noite, cheque. Pijama do Mickey. E meias natalícias com uma rena. Uma rena fofinha. Que eu comprei o ano passado num kit com chocolate quente. Então é assim gente. O ano passado eu montei a árvore de Natal ali. À beira da televisão. Ali. E isto não estava aqui. Estava aqui um candeeiro. Mas nós andamos aqui a fazer mudanças. Então nós metemos isto aqui. Que isto é o brinquedo do Kiko. Que por sinal tenho que comprar um novo. Porque já está muito velho. Mas este brinquedo estava aqui à beira do sofá. E eu vou montar este ano aqui a árvore de Natal. Portanto. É isso. Fizemos assim aqui umas mudanças para pôr isto aqui. O candeeiro. Que estava aqui. Passou para aqui. E entretanto está um telemóvel a tocar. E entretanto está um telemóvel a tocar. Então gente. Eu acabei de montar o pinheiro. E o Matou de Móvel parou de gravar. Porque eu fiquei sem memória. Ou seja. Vocês perderam. Eu vou montar o pinheiro. Basicamente. Mas é isso. Acho que está bonito dentro dos possíveis. Ele é pequenino. Como eu vos tinha dito. É tipo magrinho. Mas isto é o melhor que nós conseguimos ter. Porque. Como já vos disse. Ter um gato em casa não é fácil. Principalmente com pinheiros com bolinhas. E eu não sei se apareceu. Na pouca filmagem que fez. Não sei se apareceu aqui o Kiko. Mas ele já andava aqui à volta. A tentar morder a árvore. E tentar apanhar as bolas. Portanto. É isso gente. Vida que segue. E agora neste momento. Vamos então acender as luzinhas do nosso pinheirinho. Para ficar bonito. E começarmos então a ter aquele espírito de Natalício. Que eu adoro. Principalmente quando chega à noite. Eu ainda não tenho presentes para pôr aqui. Talvez amanhã. Consiga embrulhar alguma coisa. Para pôr aqui. Mas neste momento. A única coisa que temos são. Estes calendários do advento. Da Kinder. Estão tão fofos. Eles trazem um gorro. E é um para mim. E um para o meu namorado. Não Scooby. Não é para ti. E eles trazem um gorro de Natal. Fica bonito. Fica. Perfeito. Daqui a nada. Vou então abrir o primeiro dia com vocês. Mas acho que. Este espírito natalício todo. Tem ali uma musiquinha de fundo a dar. Não sei se vocês conseguem ouvir alguma coisa. Mas acho que este espírito natalício todo. Me deu vontade de beber uma bebidinha quente. E eu não sei. Se me apetece um chá. Ou se me apetece um esculatinho quente. O que é que te apetece a ti amor? Um esculatinho quente. Um esculatinho quente. Ok. Vamos ver um esculatinho quente. E é isso gente. Vamos então fazer a nossa bebida. E os calendários eu pus-os aqui só para ficar bonitos. Porque eu não vou ficar aqui obviamente porque nós temos dois animais em casa. E não queremos ficar sem os nossos chocolates. Até porque os chocolates fazem mal aos animais. Mas. Agora não me apetece tirar este gorro. Fica bem? Fica. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Então gente, este agora vai ser o cenário dos próximos vídeos aqui no canal, vou estar sempre aqui a falar com vocês porque eu gostei mesmo de dar para dar a escargo, ficou mesmo bem aqui e é isso gente, já são horinhas da Mariana ir dormir, amanhã por acaso não preciso me levantar cedo porque só trabalho ao final do dia, mas já são as e meia e hoje levantei-me cedo, portanto estou cansada e vou então à melhor parte do vlogmas que é abrir o nosso calendário de Natal, todos os vlogmas eu tenho sempre um calendário de Natal, portanto vamos lá abrir o dia 1, antes de abrir o dia 1 tenho que abrir o calendário, tenho que tirar o plástico, isto vem de veras muito pequeno não tenho força amor e espete aqui a tua unha agora eu não tenho unha, claro a outra é essa unha porquê que isto está tão difícil, espete ali a colheira estava difícil abrir este calendário vamos abrir então o dia 1 e o dia 1 está aqui em baixo logo e é uma portinha grande, não sei se dá para perceber mas é uma portinha bastante grande vai abrir o teu amor e gente a primeira surpresa foi o lobo kinder quem já seguiu os meus vlogmas anteriores ou seja eu normalmente costumo comprar sempre um calendário e eu acho que costumo reclamar todos os anos que o calendário é sempre coisas muito pequeninas este ano saiu logo um ovo no primeiro dia tendo em conta que normalmente sai um ovo no último dia dia 5 é no dia 24 portanto gente o ovo este calendário foi um bocadinho mais caro mas já está a começar a valer a pena portanto é isso gente vou agora comer o meu chocolatinho já estou aqui toda despenteada vou abrir o meu ovinho deixa-me ver o teu brinquedo posso abrir o teu brinquedo o meu namorado está a comer o ovo dele e eu vou abrir o brinquedo porque eu gosto de brinquedo eu sinto uma criança no natal se vocês se sentirem como uma criança no natal também ui caiu uma chama alguma coisa eu escolhi está a ver o que é digam-me aqui em baixo nos comentários se vocês também se sentem crianças quando chega a altura do natal olha olha saiu um boneco de neve o que é que o boneco de neve faz como é que eu monto isto? ai pera tem um escoleto tem aqui o escoleto e eu tenho que montar o escoleto não é? não estava a contar com um ovo estou muito feliz por acaso logo no primeiro dia não estava a contar nada ter um ovo gente e está aqui não é para tu brincar meu amor? não é? não é? vamos abrir o ovo eu sou muito péssima a abrir estes ovos parto sempre tudo hum 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 É exatamente o mesmo! Exatamente o mesmo brinquedo! Oh amor, isto é para pôr na árvore de Natal! Onde é que está o teu fio? Mas eu não estou a ver o fio! Gente, vamos ter mais 10 efeitos para a árvore de Natal! Olá, eu sou o boneco de neve número 1! E agora vem o boneco de neve número 2! Onde estás? Está quase a ser acertado! Alguém está aqui muito contente a ver este boneco! Vai poder atacar-se! O que é Kiko? O que é isso? Vou pôr agora então os bonequinhos na árvore! Vou colocar um aqui! E vou colocar agora então o outro aqui um bocadinho mais acima! E ficaram lindos na árvore de Natal! Agora é só encher com mais! Mais! Se saírem mais! Esperemos que saiam mais! Ou mais ao Skinner, por favor! Bom gente, estou agora no meu cartinho! Na minha caminha! Acho que está uma dor a cabeça! E eu quero ir descansar! Porque está mesmo muito mal! Essa dorzinha de cabeça! E eu preciso mesmo, 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 mesmo de dormir! Amanhã felizmente posso dormir mais um bocadinho! Outra coisa que eu vos queria dizer era... Eu achei interessante como eu estou a tentar virar este canal um bocadinho mais para a maquilhagem! Porque é aquilo que eu realmente gosto! Eu estava assim a pensar se vocês achavam interessante eu trazer aqui... Pronto, nos próximos dias talvez não! Porque até alguém responder aos comentários eu não se calhar não vou fazer isso! Portanto, respondam aqui embaixo aos comentários! Se vocês querem que eu faça isso respondam! Mesmo! E é isso que eu... E aquilo que eu vos ia perguntar era se vocês queriam que eu trouxesse em todos os vlogs Tipo alguma coisa relacionada com a maquilhagem! Por exemplo, um vlog mas... Eu mostrar a maquilhagem, por exemplo, o dia a dia que faço! Quando eu me maquilho! Ou depois, por exemplo, trazer alguma dica! Qualquer coisa relacionada com maquilhagem! Se vocês quiseram, digam-me então aqui embaixo nos comentários! Digam-me aquilo que vocês querem! Que querem saber sobre maquilhagem! Posso responder perguntas! Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só a responder perguntas! Tipo, tanto de maquilhagem como de outra coisa qualquer! Podem deixar aqui embaixo também perguntas! Que eu tenho muita curiosidade! Gostava muito de fazer um vídeo desses! E é isso gente! Este foi então o nosso primeiro dia de dezembro! O primeiro dia de Vlogmas! Eu estou aqui agora na minha caminha deitada! Já troquei de pijama! E é isso! Uma beijoca grande para vocês! E nós vemos-nos no dia de amanhã! No Vlogmas número 2! Tchau! 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 Tchau!